Vai lá, Diego. Vai lá, Diego. Vai lá. Uh, papai. Vai, Diego. Isso aqui é assim, Diego. Isso aqui é pra tu, hein? A palhada é boa, Diego. Aí, galerinha do canal. Essa aqui também é pra vocês, viu? Provavelmente é uma raia. Mostra a cidade também. Esse vale é muito bom. É. Esse é assim. Esse é assim. Vai lá, meu sobrinho Edson Rico. Galerinha do canal aí. Tamo junto aí. Essa daqui de hoje é pra vocês. Pesca de praia. Vai lá. Parece 4 metros agora. É. Tá pegou a barulhinha, tá? O cara aqui. Tá pegando 4 metros seguintes. Tá pegando aí. Tá pegando. Tá pegando, velho. Tá pegando. Vai lá, briga como é, Diego. É que sou rico. Tá pegando. 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 Olha lá, galera Aê, galerinha do canal Saiu mais uma Aê, galerinha do canal Essa aqui é pra vocês Aê, meu sobrinho de São Rico Tamo aqui, ó Tamo de boa hoje Vamos fazer a soltura? Vamos fazer a soltura É isso aí, galera Tamo junto aí, viu Um salve aí especial pra vocês Tão me acompanhando aí no canal De boa Olha lá, galera E tá aí o bicho, viu Uma senhora, minha filha Pra crescer E quando tiver maior Eu pego você pra comer É isso aí, galera Tamo junto aí Um salve especial pra vocês aí Espero que vocês gostem do vídeo Curtem, compartilhem Tamo junto aí Comentem, tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau